O samba é patrimônio que brota da palma da mão, semente que nasce no fundo de quintal, na inspiração do sambista, no início ou no fim de uma história de amor. Samba é encontro, é feijoada, couro comendo na quadra, remédio contra a tristeza, ou de placa, cerveja gelada, festa na alma. Vem comigo, bora gingar, vem pro samba na gamboa. Olha ele aí, o samba, olha ele aí. Há 80 anos na estrada, o que não falta para ele é samba pra cantar e histórias para contar. E como quem é do mar não enjoa, Martinho da Vila vem festejar uma vida de talento e sucesso. Canta, canta, minha gente. O nosso samba na gamboa. O nosso samba na gamboa. Eu sofri ao ter que me afastar Deixe, não chorei, não chorei Como um louco eu até sorri Mas no fundo só eu sei Das angústias que senti Sempre sonhamos com o mais eterno amor Infelizmente eu lamento, mas não deu Nos desgastamos, transformando tudo em dor Mas mesmo assim eu acredito que vale Quando a saudade bate forte em envolvente Eu me possuo e é na sua intenção Com a minha cuca naqueles momentos quentes Bem que se acelerava o meu coração Ex-amor, ex-amor Gostaria que tu souvestes O quanto que eu sofri Ao ter que me afastar Deixe, não chorei Não chorei De verdade, não chorei Não chorei Como um louco eu até sorri Mas no fundo só eu sei Sabe o que, Martim? Das angústias que senti Muito bom Vamos renascer das cinzas Cantar de novo o ar Moreto Bom calor nas mãos bonitas Na cabeça um grande reto A rala dos compositores Andando samba no terreiro Cabrocha sambando o cu E carroncando Viola e pandeiro No meio da quadra Pela madrugada O senhor partideiro Samba na avenida De azul e branco É o nosso papel Mostrando pro povo Que o berço do samba É em Vila Isabel Samba na avenida De azul e branco É o nosso papel Mostrando pro povo Que o berço do samba É em Vila Isabel Tão bonita Tão bonita Tão bonita A nossa escola Tão bom Cantarola je Hora Lá Leia Renascer Vamos trazer das cinzas Tantar de novo o ar por ele Com o calor das mãos unidas Na cabeça um grande enredo Há largos compositores Mandando um samba no terreiro Cabocha, sambando, cuica, roucando, viola e pandeiro No meio da quadra, pela madrugada, o senhor partideiro Samba na avenida de azul e breu é o nosso papel Mostrando pro povo que o berço do samba é de Isabel Samba na avenida de azul e branco é o nosso papel Mostrando pro povo que o berço do samba é de Isabel Samba na avenida de azul e branco é tão bonita E é tão bom cantar o ar Eu quero esconder debaixo Dessa sua saia pra fugir do mundo Pretendo também me embriar No emaranhado desses seus cabelos Preciso transfundir seu sangue Com meu coração que é tão vagabundo Me deixe te trazer um dengo Pra num cafuné fazer os meus apelos Me deixe te trazer um dengo Pra num cafuné fazer os meus apelos Eu quero ser exorcizado Pela água venda desse olhar vivindo Que bom é ser fotografado Mas pelas retinas desses olhos lindos Me deixe hipnotizado Pra acabar de vez com essa disritmia Venho logo, vem curar seu nego Que chegou de pobre lá da boemia Vem logo, vem curar seu nego Que chegou de pobre lá da boemia Eu quero ser exorcizado Vem logo, vem curar seu nego Que chegou de pobre lá da boemia Vem logo, vem curar seu nego Que chegou de pobre lá da boemia Vem logo, vem curar seu nego Que chegou de pobre lá da boemia Vem logo, vem curar seu tempo Que chegou de pó Esse negócio, né, Martinho? É, chegou mesmo, daí, então Da onde? Lá da boemia Alô! Oi, demais! Chegou! Chegamos! Que bonito! Que bonito! Olha o seu maior, Wallace, Vitor Canta um trechinho do Menina Moça pra gente Menina Moça Vai passear Vai passear Quer rapazinho pra acompanhar Pra acompanhar Pra acompanhar Pra acompanhar Tá passeando Já quer flertar Já quer flertar Quem tá apertando Quer namorar Quer namorar Quer namorar Quer namorar Quer namorar Quer namorar Tá namorando Já quer noivar Já quer noivar Quer namoro Môça tá noivar Quer se casar Quer se casar Quer se casar Quer se casar Se está casada só quer brigar Quem tá brigando quer diz que tá Mas tá desquitada, quer separar Tá separada, não quer amar Não quer amar, não quer amar Só quer chorar, chorar Só quer chorar, chorar Só quer chorar, chorar Só quer chorar, chorar Só quer chorar, é isso aí Você é bom demais, né? Vila, Isabel Meu Deus, como tu és De chorar, de emoção Falei com meu violão Dos seus personagens, que beleza Estão nos seus corações Recordações E eles são A ti que és Vila, Isabel Vila, Isabel Meu Deus, como tu és De chorar, de emoção De chorar, de emoção Falei com meu violão Dois Seus componentes, que beleza Estão nos seus corações Estão nos seus corações Recordações E eles são A ti que és No meio da quadra Tão familiar Bebifes amigos Que também Então me falaram Dos seus fundadores O Paulo Brasão Do Fran de Zé Leite E que de branco e azul Tens orgulho de ser Afilhada da Portela Olhei pro céu e vi Já curou Valdir Monarco Monarco Diz Como eu Te amo, Isabel Te adoro, Isabel Vila, Isabel Vila, Isabel Vila, Isabel Vila, Isabel Nossa Ah A Assim como adolescente O cupido me pegou Me apaixonei por seu beijo Sem você eu nada sou Me apaixonei por seu beijo Sem você eu nada sou Vem me salvar boca a boca Tô morrendo de amar Vem fazer amor bonito Vem pra se deliciar Você é fêmea no cio Deixa seu macho dengoso Quando diz no meu ouvido Tá delícia, tá gostoso Tá, tá, tá Tá delícia, tá gostoso Tá, tá, tá Tá delícia, tá gostoso Mas tá delícia Tá, tá, tá Tá delícia, tá gostoso Tá, tá, tá Tá delícia, tá gostoso É o amor É a paixão É você a dona do meu coração É você a dona do meu coração Vem me salvar boca a boca Tô morrendo de amar Vem fazer amor bonito Vem pra se deliciar Vem pra se deliciar Vem pra se deliciar Você é fêmea no cio Deixa seu macho dengoso Deixa seu macho dengoso Quando diz no meu ouvido Tá, tá, tá Tá, tá delícia, tá gostoso Tá, tá, tá Tá, tá delícia, tá gostoso Tá, tá, tá delícia, tá gostoso Tá, tá, tá Tá, tá delícia, tá gostoso É o amor É o amor É o amor É a paixão É a paixão É a paixão É você a dona do meu coração É você a dona do meu coração É o amor É muito amor Fazer direito A vila dance colorida Para mostrar o carnaval Quatro séculos de modas e costumes O moderno e o tradicional Negros, brancos, índios Ex-amixos de a nação De tanto modo Fiquiçando os costumes Os virtuais E a tradição E sujeitivos brasileiros O carioca e o gaúcho O jangadeiro e o cantador Lá vem o negro E o maracadu Onde baixam os orijados No ano seguinte, na mesma linha No cais dourado da velha Bahia Onde estava o capoeira Ai, 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 também se via Juntos na feira ou na romaria No banho de cachoeira E também na pescareira Dançavam juntos E todo o pandão de festinha Dançavam juntos E todo o pandão de festinha E num reisado contra mestre Pastorinha Cantavam laia-ra-laia-laia Nas festas do alto do canto do ar Cantavam laia-ra-laia-laia-laia-laia-laia-laia-laia-laia-laia-laia-laia-laia-laia-laia-laia-laia-laia-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la E o capoeira, que era valente, chorou E o capoeira, que era valente, chorou Até que um dia a mulata Lá no cais apareceu E ao ver o seu capoeira Pra ele logo correu Pediu guarida Mas o capoeira não deu Pediu guarida Mas o capoeira não deu Desesperada Caiu no mundo a pagar E o capoeira Ficou com o seu povo a cantar Lá 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 O que o amor gerou, ele vai nascer e há de ser sem dor. Ah, eu hei de ver você ninar e ele dormir, hei de vê-lo andar, falar sobre ele. Ah, eu hei de ver você ninar e ele dormir, hei de vê-lo andar, falar, cantar, sorrir. E então, quando ele crescer, vai ter que ser homem de bem, vou ensiná-lo a viver. Onde ninguém é de ninguém, vai ter que amar a liberdade, só vai cantar em tom maior. Vai ter a felicidade de ver o Brasil melhor. Tocamos isso muito por aí, né? Dá até uma saudade boa. E então, quando ele crescer, vai ter que ser homem de bem, vou ensiná-lo a viver. Vai ter a felicidade de ver o Brasil melhor. É um sonho, né? De samba de roda da vida Que girou, que gira, na roda da saia rendada Da moça que dança a ciranda Ciranda da vida Que gira e para girar A roda da vida Que gira Que gira e para girar A roda da vida Que gira e para girar Na cabeça do bom santo amaro Que é da purificação E nas águas que rodeiam a ilha De São Luís do Maranhão Na rodilha embaixo da talha Em cima do torço da negra Que ainda Rebola As curvas da vida da velha Que ainda Consola a criança que chora A roda é pra roda A roda é pra rodar Na gira Da vida Que roda Canta Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar 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 Cantem o samba de roda O samba canção E o samba rasgado Cantem o samba de preque O samba moderno E o samba quadrado Cantem ciranda O frigo O coco machista O baião e o chachado Mas não cante essa moça bonita Eu quero estar com o marido do lar Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar A vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar A vida vai melhorar Quem canta seus mares espanta Lá em cima do muro O samba é no no asfalto Eu canto um samba e renunço a minha lenda E um partido alto Há muito tempo não ouço o tal do samba Sincropado Só não dá pra cantar mesmo É vendo o sol nascer quadrado Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza falar Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza falar Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza falar Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar A vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar A vida vai melhorar Mas será que vai melhorar? Mas vai ter que melhorar Mas é claro que vai melhorar Mas tem que melhorar Que pior não pode ficar Pior não pode ficar Mas já estou cansado de cantar Que a vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar A vida vai melhorar A vida vai melhorar Vai melhorar Vai melhorar Vai melhorar Mas é claro Mas a vida vai melhorar Mas vai melhorar Vai melhorar Tem que melhorar E assim não dá Vai melhorar Vai melhorar São Balagão Boa, boa noite a todos Muito obrigado Valeu Com o Martinho da Vila Nosso best Ela chegou de mansinho E arrebatou o público Com seu jeito doce e potente de cantar Mostrando a força da intérprete E se apropria da obra de um mestre Tereza Cristina Hoje vem cantar Noel Rosa Lá no Morro da Mangueira Bem em frente à Ribanceira Uma cruz a gente vê Quem fincou foi a Rosinha Que é cabrocha de alta linha E nos olhos tem seu não sei o que Numa linda madrugada Ao voltar da batucada Pra dois malandros Olhou a sorrir Ela foi-se embora E os dois ficaram Dias depois Dias depois se encontraram Pra conversar e discutir Lá no Morro Uma luz somente havia Era a lua que tudo assistia E quando acabava o samba Se escondia Na segunda batucada Disputando a namorada Foram os dois improvisar E como em toda façanha Sempre um perde E o outro ganha Um dos dois parou De versejar E perdendo a doce amada Foi fumar na encruzilhada Ficando horas em meditação Quando o sol raiou Foi encontrado Na ribanceira Estirado Com um punhal no coração Lá no Morro Uma luz somente havia Era o sol Quando o samba acabou De noite não houve lua Ninguém cantou Emh, emh, emh Emh, emh Emh, emh Emh, emh O cinema falado é o grande culpado Da transformação Dessa gente que pensa que um barracão Prende mais que o xadrez Lá no morro Se eu fizer uma falseta A risoleta desiste logo Do francês e do inglês As gírias que o nosso morro criou Bem cedo a cidade adotou E usou Mais tarde o malandro deixou De sambar Dando pinote Na gafieira dançã Do foxtrote Essa gente hoje em dia Que tem a mania Da exibição Não se lembra que samba não tem tradução No idioma francês Tudo aquilo que o malandro pronuncia Com voz macia é brasileiro Já passou do português Amor lá no morro é amor pra chuchu As rimas do samba não são Eu te amo E esse negócio de alô Alô boy Alô Johnny Só pode ser conversa de telefone O cinema falado É o grande culpado Da transformação Nasci no Estácio Fui educada na roda de bamba Fui diplomada na escola de samba Sou independente conforme se vê Nasci no Estácio O samba é a corda E eu sou a caçamba E não acredito Que haja muamba Que possa fazer eu gostar de você Eu sou diretora da escola Eu sou diretora da escola do Estácio de Sá E felicidade maior nesse mundo não há Já fui convidada para ser estrela do nosso cinema Ser estrela é bem fácil Sair do Estácio é que é O X do problema Você tem vontade Que eu abandone o lago do Estácio Pra ser a rainha de um grande palácio E dar um banquete uma vez por semana Nasci no Estácio Não posso mudar minha massa de sangue Você pode crer Que palmeira do mangue Não vive na areia de Copacabana Eu sou diretora da escola do Estácio de Sá E felicidade maior nesse mundo não há Já fui convidada para ser estrela do nosso cinema Ser estrela é bem fácil Sair do Estácio é que é O X do problema Se frama Que tal Dima O X do momento E zelfamos Não verme Quedas Quedas Agora vou mudar minha conduta Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar Vou tratar você com a força bruta Pra poder me reabilitar Pois essa vida não tá sopa E eu pergunto com que roupa Com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou Com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou Eu hoje já não ando mais fagueiro Pois o dinheiro tá difícil de ganhar Mesmo sendo um cabra trapaceiro Não consigo ter nem pra gastar Eu já corri de vento em popa Mas agora com que roupa Com que roupa que eu vou Com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou Eu hoje tô pulando feito um sapo Pra ver se escapo dessa praga de urubu nem vem Já estou coberto de barra Já estou coberto de barrabo Eu vou acabar ficando no meu palito E eu pergunto com que roupa Com que roupa que eu vou Com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou Me convidou Com que roupa Eu vou Com que roupa que eu vou Com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou O português agora deu fora Já foi-se embora E levou seu capital sem brisa Esqueceu quem tanto amava outrora Foi no Adama Mas tô pra Portugal Pra se casar com uma cachopa E eu nem sei Mas com que roupa Com que roupa Eu vou Com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou Me convidou Com que roupa Eu vou Com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou Com que roupa Com que roupa Com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou Com que roupa que eu vou Com que roupa 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL